Hello there! E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel, dessa vez trazendo mais um co-op pra vocês bem especial do jogo Lost in Nightmare, uma DLC do Resident Evil 5 bem embaçada. Professional? Não? A gente não é um veterano? Pode ser, mano. Eu vou ser o Chris, porque eu gosto do Chris. E eu vou ser a Jill, porque eu gosto da Jill. Perfeito. Né? Olha só. E essa DLC é muito foda. Por isso que a gente tá jogando de dia, né? A gente acabou mesmo, a gente jogou no veterano e é tenso, velho. É tenso. Então, ela traz um pouco desse clima de terror. Me lembrou bastante o Resident Evil 1, 2 e 3, porque era uma mansãozona, tem um pouco de quebra-cabeça pra fazer. Pige do demônio, essas coisas. Então, e ela dá muita aflição, muita agonia, assim. Eu não digo que ela é de terror, mas ela dá bastante medo. A gente tá vendo aí o Chris e a Jill invadindo a mansão, onde eles ficaram sabendo que o Wesker estaria. Que desgraçado. E é a mansão de um dos fodelões da Umbrella lá, que o Wesker mata. O pai do Wesker, se não me engano. Acontece. Toda vez. Sempre vai acontecer. Sem desligar. E aí, invadimos a mansão. Eita, somos invasores. Somos maléficos. Tá na hora. Bândalos. Quase o Link. Quase o Link. Quase o Link. E não quebrar vaso também. E cá estamos. Sangue no chão. O cu na mão. Já vamos direto nos bagulhos que a gente tem que fazer. Já que a gente já jogou. Para não enrolar muito. A munição, que a munição é escassíssima nesse jogo. Nossa, que demais. Demais. Ai, velho. Tô nervosa. Jogando capeta, velho. É nada. É, mano. É demais. Puxar a alavanca para abrir as portinhas lá de cima. Valeu. Eita, aquele sangue. Aí. Olha, vários agentes mortos. Ai. É, isso tudo é obra do Wesker. Foi ele quem... Pare! Ah! Olha aí. Corpo carnino. Duro que esses bichos não vão virar zumbi. Infelizmente. Vamos primeiro pro outro lado. Graças a Deus. Vamos pro outro lado que eu tenho que jogar você lá. Nossa, você só me joga pro lugar. Peguei primeiro, olha lá. Você que queria ser a Jill. Ah, eu gosto. Eu gosto de pick, lockar as portas. Só eu posso fazer mesmo. Verdade. Olha, a Jill tem essa habilidade de ladra. Sou balarina quase, velho. Olha isso, viu? Aproveita, abre lá a porta pra mim lá embaixo. Só um minuto. Isso aqui já tem satanás, né, velho? Não, não tem não. Pega... Onde você tá? Aqui em cima. Tem umas armas ali nas mesinhas lá em cima. Tô ligado. Tô procurando a arma. Tá aqui. Aí, ó, a 12. Bão, hein? 12 é bom, hein? Depois, se você quiser e se quiser ser bem bonzinho, talvez te dê. Mas eu prefiro a Sniper. Véi... Vamos ver, porque no... No veterano, a gente jogou há um tempo, há muito tempo atrás, na verdade. E você não encontra as mesmas armas quando você joga no normal. No normal, você encontra a Magnum. No normal, você encontra um monte de coisa. Aqui no veterano, a gente encontrou, acho que duas armas, né? Só, né? Acho que foi. Foi só a 12 e a Sniper, se não me engano. Nossa, eu esqueci de ser. Eu não. Tranquilo. O que foi, Ju? Ah, tem um bicho ali, bicho. Você tá meio nervosa. Não, não é agora que ele chega, não. Ó, uma mina de boné. Ô, frentista, enche o tanque. Eu vou encher a mão na sua cara, já já, velho. Tô brincando, velho. Eu acho bonitinha a mulher de boné até. Até, assim. Até. Depende. Né? Quem curte Sonic Syndicate, aí sabe o que eu estou falando. I don't see anything usual here. Só essa sujeira inútil, vagabundo. Não sei de desgraça. Ô, isso aqui é putaria, hein? Cadê o cavalheirismo? Não dá pra abrir. Não dá pros dois passar na porta com essa cara. Só pra dar aquele desespero no cu. Né? Você tá na pressa, muito louco aí. Você não consegue abrir a porta, cara. Tá ligado? Puta, é. Eu vou até esperar aqui, já. Entra junto, Dan. Uh. Entra com força aqui, mano. É. Agora tem... Ah, já li. Fica com ela de novo. Sai. E erva verde. Vamos misturar com a minha vermelha. Tocam pra mim, Julia. Vai lá. Vamos ver se eu consigo dançar ela direitinho dessa vez. Eu não gosto muito dessa parte. É difícil, né? Não por isso. Tente... Não prestar atenção em mim. Tô, você nem lembra dessas coisas. Olha o... Lilian lá. Lilian lá. Lilian aqui. Olha o Cristo. É. Eu sou muito pianista. Pianista. E eu dançando, mano, no fundo. Aí fala lá, deixa pra cá. Deixa pra cá. Deixa pra cá. Deixa pra cá. Fica pra cá. Fica pra cá. Fica pra cá. Que briga. Eu não posso dar com você, mano. Me perdoa. É. Tocam pra mim que tá pervado. Aí a gente vem aqui. Piqueloquei o bagulho. Aperta o botão e pronto. Chega de perda. E agora vaza, mano. E agora... Ou espera o bicho quebrar a porta. Ele tá lá longe da casa do caralho. Ah, eu vou. Tá nada. Você vai... By yourself. Não, venha. Venha, baiana. Capeta. Cara, isso dá muita aflição, velho. Ai, meu filho da puta. E esse barulho, mano? E ele não tá aparecendo no mapa ainda, velho. Tá sim. Ele tá no banheiro. Tá nada. Fiquei cagando, meu filho. Não, não. Ele tá vindo ali. Ele tá vindo ali. Ele tá vindo ali. Ai, filho da puta. A sombra dele. Ah. Pessoal, não tem... Olha, ele acabou de sair, ó. Não, ele acabou de entrar. De voltar aqui. Ele tinha saído, acabou de voltar. Não tentem matar esse cara. Não tem munição, filho da puta. Sai, sai, sai. Vai lá, Júlio. Vai lá, Júlia. Não, Júlia. Não, Júlia. Vai lá bater. Êêêêêêê... Por que que você foi nele? Eu fui fugir. Fui explicar. Não... Não, não gaste em munição. Se você for pego, não... Não faça bobeira de tentar atirar. Vai dar porrada. Vai tomar no seu cu. Ela chupa essa. Fujam. Munição, como eu disse, olha a munição é escassa. Você não durante seu parceiro morrer. Seja bomzinho, bate no bicho Oh, não sabia É como se a gente nunca tivesse jogado Não interessa Interessa e muito Vamos lá Agora você vai negar Nossa, eu vou estar sozinha Então eu vou poder se preparar mesmo Não é me considerável andar sozinha Nesse modo do jogo Melhor a gente Eu quero forever Ah, você vê que ele só vai aparecer Depois que Na verdade eu não lembro direito Você faz tempo aí de jogo Eu acho que o outro mongoloide vai aparecer Vai aparecer aqui nesse lugar Mas é só de você pegar as coisas Vamos lá Outra coisa chata Vai aparecer aqui Outras bombinhas Você quer pegar incendiário ou aqui explode? É, incendiário Incendiário Vamos junto De novo Sincronizado Aqui é o Granadismo sincronizado Esse aqui é o do BSAE aqui Só que esse aqui é do É só pra dar ponto Mas ele já zerou É, tem ponto e pronto Já zeramos essa parada no rank S mesmo Então não tem problema A gente não quer ficar perdendo tempo Caçando essas parvinhas Ah, tem uma magna aqui Olha, a magnância Aí sim, mano Agora a gente tem que ir lá Esse papel meio sujo Que a gente pegou A gente tem que queimá-lo Ô, velho Estou um pouco nervoso É Essa DLC Ela é muito fera Ela é mais legal Do que o Desperate Escape Ela saiu antes até Na verdade Do que o Desperate Escape Porque ela tem Esse clima tenso Tá ligado? Vocês podem ver aqui Os corredores A casa Lembra muito Os residentes antigos E isso é ótimo Quem não gosta Vai lá em cima Que eu vou aqui embaixo Daquela sensação cabulosa Ah, lá em cima Tem outro também Nossa, nem lembrava A gente foi o primeiro Pro outro lado Acabei em me... Ah, é no quarto Na cama Vou dar uma deitadinha Você não quer vir pro quarto Junto comigo não? Não, eu tô ocupada Com só minha bunda Na tela aqui Minha bunda na calça colada Uh, very nice Tá, meu filho Tá, vai lá Essa porta aqui Tá quebrada, mano Olha aqui, ó Ali, ó Tá vendo? Eita, ele veio aí Esse desgraçado Tá por aqui Passeando pela nossa mação Que não é nossa Não, não tá comigo aqui Talvez até tá online já E tô de boa Quem é o Wesley? O Wesley, o rapaz Que entrou agora tá online Aham Meu Deus Não sei o que eu não pergunto Por que a porta? Vai lá Já, olha Mais um bagulho Estão diretado dos pratos Cadou o aflito, véi Caceta Vai indo lá No lugar lá Tem que ir É perigoso pra vocês Se eu for eu vou morrer Perigoso pra mim? É Lembra que eu tenho que dar um tiro No bagulho Que feche E depois vai aparecer Um bicho do satanás Ah, é verdade É na porta Na porta de ferro, né? É, espera eu chegar lá, mano Tô sabendo, né? Tô sabendo, né? Tô tanto Anarfa Espero chegar lá Isso aqui tudo é pra pegar um negócio Pra ir pra casa do caralho Lá no inferno É, pra gente ir com esgoto, cara Tem isso horrível, cara Cara, parte do esgoto É muito filha da puta, cara Ainda bem que tá de dia, né? Ainda bem que tá de dia Pensa O copo é menos A borragem Vai lá, vai lá Tô aqui na porta já Você abriu a porta? Você tem que tirar no bagulho Pra eu poder entrar É verdade Ah, oh my god Eu não sabia o que ia acontecer Cena clássica Clássica O teto fechando Rapaz, imagina quando Essas mansões são cabulosas, né? Os caras gastam com cada coisa, bicho Aí, vai Foi Foi, foi, foi É, tô tranquilo Corre Corre, Chris Corre, Chris Pronto Eu tô errando o botão Aí, consegui salvar a Júlia, então Tranquilão Só que agora vai ser um pouco trash Que bem aqui na saída do bagulho Vai ter outro porno manso Daquele, velho E a gente tá, a gente tá muito separado Olha, cara, ele é muito nojento E eu duro que se você atira nele Você ainda, você ainda Corre o risco de De levar dano Por ácido Ele tem uns bagulhos nas costas dele Eu tenho que fazer um jeito dele Dele agachar, velho Agachei, filha da puta Ah, sai, 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 sai Capetinha Não Não Ai, 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 ai Sai daqui, sai daqui Nossa senhora Consegui Viu, partner Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Contra o lado, contra o lado Aí, vai, vem Uh Ai, meu Deus Foi tenso, mas não Conseguimos Esse corredorzinho, velho Nossa, muito maldito, cara Detalhe, velho Ninguém falou nada Concentração, level master Deixa eu passar junto Jogo, filho da puta Vem que eu assisti o seu bagulho Nossa, meu coração, velho Tá bem acelerado Não, não tem problema Deu tudo certo Vai, 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 vai Não, ele não vai vir encher o saco mais não A gente tá com pressa Let's go Agora a gente coloca a manivela Dança Eu vou girar o bagulhete aqui pra Júlia Enquanto ela Pra ela poder ir lá embaixo então E Ela pode ir pra mim Porque eu queria que fecha, né O bagulho é Maldito Fala assim, né Pra me ligar Então, a gente decidiu fazer efeitos pequenos nesse jogo Justamente por esse pão de terror Porque ele tem esse pão meio de susto, né Eu já dei umas borradas aqui Não sei se vocês perceberam Já tremi na base Aquele bicho é muito maldito, velho Me dá medo E ele mata muito rápido Cheira esse, cheiro de desgraça Espero que a gente não encontre o que esteja fedendo Tanto assim Ah, encontramos, olha aqui É Vários Gostoso Aí, ó Esses são Os outros Maleditinha Vamos vasculhar aqui Porque a gente precisa Muito de munição Munição de 12, Ju Eu pego o curtidor Tá Eu não lembro como dá Eu não lembro como carrega Ah, não é É, os comandos são um pouco diferentes Os comandos são um pouco diferentes Cara, eu tenho muito mais munição de pistola que você, velho Mas eu tenho mais de... Lá em cima, sem vergonha, mano Eu me gritava aqui embaixo Mas então, pessoal, o segredo é fugir Tentar matar Não vai rolar Não vai rolar Porque ele tem muito life Demora muito pra morrer Tá ligado? Você tem que atirar loucamente O jeito é ou tentar chamar atenção Ou, no mínimo, fazer ele agachar Se ele agachar, aí você pode, então, tentar outra coisa Fugir, por exemplo Não tente bater também Porque batendo demora pra caralho Nossa Aí, vaza, vaza, vaza Vai, vai, vai Aí, ó Agachou Pá, bundão Você casca Fora Ai, caralho Filho da puta Isso que é o que ele faz, tá ligado? Mas ele não machuca muito É, ele nem dá dano, na verdade Vaza, vaza, vaza O problema é o maluco do machadão, velho Que tá aqui atrás, caralho Daniel, peraí Onde você tá? Eu tô vindo abrir o portão pra aparecer outro Aí você tem que vir aqui Porque aqui Aí aparece o outro, caralho E a gente vaza Só Ah, morri Ah, caralho Tá do seu lado Então corre, corre, corre Corre, corre, corre Pra cá, pra cá, pra cá Vai, Cris Agora não é hora de ficar Bundando, não, mano Achei Cadê você? Fica perto de mim, fica perto de mim Fica perto de mim Aqui é uma parte chata Porque vai vir os dois E a gente vai ter que vir Aqui em cima, correndo A gente não tem mais nada De curar De curar Mas essa parte, essa parte Ah, tem outro Vai, 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 vai Caralho Ó, andando sempre perto Tá? Porque se pegar Aí você tem que salvar Você salva Ah, agora lascou Vamos tentar correr pra cá Se ele pegar, você me salva Aí a gente corre pra frente Corre pra frente Corre pra frente Se ele te pegar, eu te salvo Ó, agora tem que vir aqui Pula lá embaixo Ai, pula lá piscina Eu vou te ajudar Sobe aqui, sobe aqui Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Sobe lá pra pegar os negócios Aparece logo, caralho Que demora, mano Pra aparecer de volta Tô filmando Essa marabundinha de boné aí Vem pra cá Não é verdade Sim, vem eu Vai, vai, roda, roda Cadê minha magna, mano? Achei Cara, juro, juro Não, não, não Desce aqui, desce aqui Pula aqui, pula aqui Vem cá, vem pra lá de novo Vem pra aqui de novo Vai, ah, ele tá aqui de novo É meia hora filmando você, véi Fica esperto pra descer aqui já Não vai precisar Aí eu jumpo pra lá? É, jumpei, isso Já roda o baguete Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Vai, 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 vai Peguei a chave, mano Peguei a chave, mano Agora a gente tem que descer Vamos esperar eles chegarem Deixa eu sair, deixa eu sair Vem Espera, 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 espera Não, não, não Deixa eles subirem aqui Tão vindo, tão vindo Vem, seus homoplados Gente do céu, é muita agonia, véi Agora desce, agora desce Agora desce Vem aqui, a gente abre aqui E abre Esse deu pra ir os dois juntos, né Pelo menos isso Calma, Ju, não é hora de relaxar Porque tem mais uma parte tensa aqui agora Vai vir mais carinha daquele Mas é relativamente fácil Vocês viram Não precisa ficar se matando Ficar atirando no bicho Não pode Ah, é, na verdade não pode Porque você não vai ter munição suficiente Cadê o filho da puta? Tava dando a bola ali Nossa, estou com você, desgraçado Obrigado Pela parte que me toca Você fica aí me assustando E eu fico borrando Depois reclama Depois reclama da sua cadeira Vai, tá bom Toda vez Toda vez tem que borrar a minha cama Vem cá, vem cá, vem cá Corre aqui, corre aqui Corre aqui aonde? Aqui, vira aí, vai, vai, vai Você tem que subir lá pra pegar Nossa, aqui tem um carinha sozinho, véi Já pega Volta pra mim, câmera Caralho Pronto? Pode descer? Nossa, véi Cadê você, cadê você? Larga, fera da puta Bora, 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 bora Oh, babaquinha Cadê você, cadê você? Calma, calma, calma Sai Saiu? Sai Então, bora lá pra cima de novo Acho que você tá indo pro lado Que não dá pra cima Ah, não, dá assim Vocês viram, né, gente? Sempre perto um do outro Porque senão dá merda Olha, Gim bonito Colocamos junto Gim bonito Vai, vai Open, open Vem, vem, Júlio Vai, bola, bola, bola Ah, caralho Sai daí Ah, que raiva Vem, vem, vem Vira pra cá e aperta a bola Vai Caralho Muito filho da puta Pessoal, o vídeo deu uma pulada bruta pra frente Porque aconteceu um problema na nossa gravação Infelizmente a câmera parou de gravar do nada E nós não percebemos E como o microfone tá ligado na câmera A gente perdeu todos os comentários E infelizmente ficou sem uma parte Que foi bem tensa de fazer Que a gente tem que matar aqueles bichos desgraçados Sem arma, sem nada Só esmagado com o cenário Mas Foi super engraçado Eu borrei umas 90 vezes Por causa daqueles bichos no chão Altos sustos Mas Em compensação nós viemos parar aqui direto No confronto contra o Wesker Olha só Estamos chegando aqui Olha que corredor maravilhoso Nem tem corpos jogados no chão Sangue espalhado na parede Satanás voando de cabeça pra baixo A Julia tá arrumando o brilho do jogo Porque ficou escuro de uma hora De uma olha De uma olha pra outra Mas olha só De uma hora pra outra ficou muito escuro Mas agora sim Beleza Olha aí os corpos jogados no chão Sai menu Satanás de Foda-se E olha lá Estamos chegando então No quarto Por que a Julia usa uma roupa tão colada? Pra que isso? Pra mostrar os músculos? É os músculos Pra mostrar as tetas? Pra mostrar as bodias? É pra o jogo ser mais bonito O Chris não tem que usar só pra colada Pra mostrar as músculos das braças E o tamanho do ombro da bolivadeza O Chris é o músculo meu né A bunda dele eu não quero ver Ah é linda a bunda dele E olha lá Olha o Wesker online A gente chegou então no Wesker A gente vai tentar ganhar um troféu Chamado Kung Fu Fighting Que é causar bastante dano no Wesker Porque esse chefe ele é um pouco diferente Você não precisa matá-lo É só sobreviver um certo tempo Não tem o Resetivo 5 né É É só sobreviver um certo tempo Ele veio Cara É Ai caramba Faz o combo viaguinho do Satan Ah Nós dois se lascamos Eita filho de uma puta É difícil gente Tá no veterano Vou espirar Espirrei no ombro da Julia Eba Catarro Que eu sou muito legal Olha lá Ele vem e dá o combo Você esquiva Uh A hora que ele esquiva O outro personagem vai lá e bate Véi Tá morrendo Véi Meu Deus É porque é uma porrada só Nós estamos marcando Só dá pra dar uma porrada Tá ligado Trouxa Hulk Dá uma porrada e Vazo Olha lá Vem Quando ele fala essa primeira coisa É sinal que tá dando certo O bagulho tá Tá indo pra frente Pai de me dar coisa Seu filho de uma Desgracenta Ele não for hoje vai girar Olha lá Eita Vem na animaçãozinha Seu corno manso Por que você não vai Pra aquele lugar Véi Olha lá Vem na animaçãozinha Ai Eita porrada Eu achei que tinha morrido Eu tô aqui Nossa Não esquivei Vai Come on É quadrado Mano Não Era bola Round house Apareceu depois Mas apareceu bola Ele vai vir na onde Ele vai vir na onde Ele vai vir na onde Em você Calma Calma que eu vou Calma que eu vou Calma que eu vou Ou não Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai daí O Esker Sem vergonha Desgracenta Do satã Ele é muito Malandro Malandrão Só que ele é meio Mesmo Vocês viram que ele foi ali Tentar bater Sábio lá em quem Olha lá Vai vir Vai vir Na Ju E eu Chumbo Porrada Mano Ele defende Round house Olha Tinha parecido Que legal Eu acho que não vai dar tempo Vamos ver Vamos ver Esquivei Bate Bate Isso Sai 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 Nossa Acabou minha munição Mano Eu não tenho mais como Ah Eu duro que eu tô Tô tonto aqui ainda Eu apertei Quadrado X Por que você virou pra trás Ou sua mulinha Mais uma porrada Na sua face Duro que agora Eu não tenho Ai Munição Mas Cara Olha isso Pensa na bica No estômago Mano Você não conseguiu Eu apertei Quadrado Desgraçado Do inferno Acertou? Acertei a porrada Duro que eu tô sem munição Não Fiz cagada Olha lá Acabou Ah Infelizmente Não conseguimos de novo De novo É muito difícil Acho que essa é a quinta vez Que a gente tenta Cara Mas aí Tá aí então Chegamos ao final da DLC Lost in Nightmare Que é quando O O Chris Isso não é um spoiler Resident Evil 5 Começa assim O Chris procurando A Jill E é por causa disso Porque Ele acha que ela morreu Nesse Nesse encontro deles Com o Wesker Parceiro é parceiro Vai atrás Vai atrás Até no inferno Até Ele foi lá Foi perto Praticamente E olha aí O Wesker Matrix Nervosão Dançando Com a lacuna Ai a Jill tá nervosa A Jill vai Deixa eu jogar De novo Quebrar o cu no vidro Nossa Tadinho É tão bonitinho A bunda dela Ai doeu Ai só Raspando Só Pensa Raspadinha Pensa Também o Wesker É o apelão Tem o vírus Mais monstro Dentro dele É o que melhor Controla É a viruldade Sacanagem Usar a África No lugar Pra espalhar o vírus Não a África Não a África A África Tira o 5 E tal Fiquei lá Não tem muito o que fazer A bolsa faz sexo E aí Tá aí então A Jill Dando uma de heroína Master Sente-seia O cometa de Pegasus E Terminou o vídeo Esperamos que tenham gostado Vamos ver o nosso ranking Deve ter sido horrível Se gostou Dá joinha Dizendo favoritos Segue na página lá E segue no Twitter Nossa Rank B Dessa vez foi horrível Fraco De bobocas Mas é isso aí Dama Si E aí Gostou do nosso vídeo Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça De nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage No Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do YouTube Até mais Si Já Tchau Tchau Tchau